Eu brinco que uma das minhas funções como profissional da área da saúde é fomentar a atividade física. Nosso corpo foi feito para ter movimento. E eu conversando e muito mais, avaliando, o nosso corpo precisa de movimento para gerar mais movimento. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascada, Corrida Perfeita, em mais um podcast YouTube, sei lá, de onde você estiver vendo, de onde você estiver ouvindo. Vamos nessa, o que importa é a informação chegar até você. E hoje eu estou aqui ao meu lado, para quem está vendo, com o Alexandre Bressan. E aí, André, tudo bem? Bom, cara? Tudo ótimo. Esse cara é daqueles que gosta de fazer os outros sofrerem, gosta de ter umas ferramentas de tortura. Aquela que a saliva desce quando o cara grita, ai! Pois é, ele é quiropraxista, quiroprático, o que é o negócio do quiro aí? Quiropraxista, André. Quiropraxista. Para quem não sabe, a quiropraxia é um curso, até mesmo de nível superior, né? Principalmente. Principalmente, né? Porque muitas vezes a gente confunde esse negócio de quiropraxia só com estalar o corpo, né? Conta um pouco mais sobre sua carreira, Alexandre. Sobre onde você se formou, como você se formou, que negócio é esse de quiropraxia? Quiropraxia. Bom, basicamente, o que é o papel do quiropraxista? Vou começar contando um pouquinho da história de quem é o quiropraxista, para depois a gente chegar a como que se forma um quiropraxista. Beleza, não é um cara que fica só estalando os outros, não. Que sabe fazer o tec-tec nos eles. O estalo, basicamente, é uma coisa muito simples que qualquer pessoa pode fazer um estalo. Sem quebrar o cara e deixar ele paraplégico? A questão toda é saber fazer a coisa correta, na maneira certa, na hora certa. Ótimo. Então, basicamente, o que o quiropraxista faz? O quiropraxista é um profissional que tem como enfoque principal diagnosticar um pequeno complexo, que é o complexo de subluxiação vertebral, que nada mais é do que um desalinhamento das nossas articulações, principalmente a coluna, que é o foco do nosso trabalho, em que vai gerar um mau funcionamento dessa articulação e, consequentemente, o nosso organismo não vai conseguir ter um funcionamento. Mas o porquê da importância? Vamos lá, vamos às perguntas. Eu vou te interromper várias vezes. A vontade, sinta-se em casa. Cara, mas para que realinhar a coluna? Qual a grande importância de você ter tudo em ordem? Para um bom funcionamento do corpo? Se a gente parar para pensar mecanicamente no que seria o nosso corpo, o nosso centro de comando é o nosso cérebro. Nosso cérebro envia todas as informações para o nosso corpo através da nossa coluna. São impulsos nervosos, são impulsos elétricos que a nossa medula vai distribuir através dos nervos que provém da nossa coluna vertebral. Qualquer desalinhamento, qualquer má função na coluna vertebral tende a gerar uma alteração nessa resposta. Então, o teu organismo, muitas vezes, vai estar te pedindo para fazer uma coisa e vai estar chegando uma outra informação no teu tecido-alvo, digamos assim, no teu músculo. Por conta desse desvio na coluna, essa compressão. Exatamente. E muitas vezes o que gera isso é o próprio desequilíbrio muscular, né? Isso. São desequilíbrios musculares, o nosso estresse de dia a dia, seja um estresse laboral por conta de nossa atividade de dia a dia, seja por estresse postural, por conta de uma má postura. Então, a gente tem uma série de fatores que a gente tem que sempre avaliar para tentar definir a causa desses desalinhamentos, que são os desalinhamentos primários, que vão causar essas alterações e permitir que o teu corpo não funcione 100%. Beleza, e me explica aí, cara. Quão complexo é isso? Porque, se eu não me engano, foram três anos de curso, né? Foi onde que você fez? Onde foi a sua formação? No Brasil, a gente tem duas universidades que oferecem o curso de quiropraxia, uma no Rio Grande do Sul e uma em São Paulo. As duas universidades, elas têm uma duração maior do que quatro anos e meio. No meu caso, eu me formei no Rio Grande do Sul, na Universidade Fevale, em 2010. O meu curso, ele tem duração de cinco anos, são mais de 4.600 horas de... É tempo pra caceta pra estalar coluna, cara. E quem diz que é só estalar coluna? A grosso modo, todo mundo pensa assim, ah, não, o quiropraxista, ele é feito pra ir lá estalar coluna e só isso. E você fica aliviado de estudar num estalo, como se fosse aquele estalozinho do dedo e tal, e acabou. É música pro ouvido de todo quiropraxista, brincadeiras à parte. Basicamente, o que que engloba o nosso cuidado? Por que que ele é tão importante? Por que que a nossa graduação é tão extensa? Coluna é uma coisa séria. Com certeza. Os nossos nervos são as coisas, são as principais informações provendo dos nossos nervos. Então a gente tem que ter um embasamento muito profundo de anatomia, fisiologia, conhecer como que o nosso organismo funciona, e principalmente, no nosso ponto de vista, quando que a gente vai fazer um ajuste quiroprático pra promover esse realinhamento, em que momento que ele vai ser bem-vindo, como realizar ele bem-feito, e o principal, por que não realizar. Porque tem também o de não mexer na... Tem casos em que a gente não vai trabalhar. A gente vai avaliar a pessoa, se a gente observar que tem alguma contraindicação, uma bandeira vermelha que a gente fale, a gente não vai fazer nenhum ajuste, não vai fazer nenhuma movimentação. É, o interessante é pensar nessa questão do ajuste, porque muitas vezes é difícil você chegar ao ajuste do osso ou da articulação, no caso, como a gente está falando da coluna, sem você fazer uma liberação, uma soltura muscular. Exatamente. Então você tem que ter um conhecimento também da questão da liberação miofacial. Você consegue explicar um pouco mais pra gente sobre isso? A importância e como é que funciona essa fáscia, essa capa que a gente tem sobre o corpo? Basicamente, a questão da miofáscia, digamos assim, é uma interação em que os nossos músculos vão ter um tecido conjuntivo. A fáscia nada mais é que um tecido conector dos nossos músculos em que ele vai estar presente no nosso corpo inteiro. A gente tem diversas maneiras de a gente avaliar as nossas fáscias musculares. A importância da liberação miofacial está relacionada em permitir que você tenha o seu potencial máximo. A partir de pontos gatilho, a partir de má funções, digamos assim, dessa fáscia, o teu músculo não vai estar operando no seu potencial máximo. Ele não vai estar liberado para fazer o que tem que fazer. Exatamente. É como se fosse para soltar, para reduzir a tensão muscular. Exatamente. A gente vai retirar muito do estresse. Toda atividade física que a gente pratique, seja ela de alto impacto, de baixo impacto, ela tende a gerar uma alteração na fibra muscular. Essa alteração na fibra muscular pode se manifestar de diversas formas. Ela pode se manifestar na forma de um ponto gatilho, de uma contratura muscular, ou basicamente só de acúmulo de astolático, por exemplo. E a liberação miofacial, ela vem justamente para a gente eliminar essas toxinas, muitas vezes, liberar esses pontos gatilhos para que o teu músculo consiga... Possa funcionar pleno, né? Que aí depois que você consegue liberar a musculatura, tirar essa tensão, é que você consegue realmente fazer o ajuste no corpo. Em si, basicamente, cada profissional, cada quiropraxista, ele vai trabalhar de uma maneira diferente. Cada pessoa tem a sua particularidade, digamos assim. Seja quiropraxista, seja fisioterapeuta, seja educador físico, qualquer profissional de educação física, qualquer profissional de educação física, ele vai ter as suas preferências. Eu, como quiropraxista especialista em quiropraxia desportiva, eu tenho uma relação muito legal com a estrutura muscular, com o tecido conjuntivo, com o ligamento e tudo mais. Mas todo quiropraxista em si, ele é formado para corrigir esse complexo de subluxação vertebral. E quanto ao processo, porque muitas vezes eu vejo, e eu estou falando isso, gente, porque o Alexandre vem trabalhando comigo ao longo desse ano, e a gente fez um acordo de 15 em 15 dias, a gente se encontrar, porque antes a gente já havia tentado anteriormente fazer algumas coisas, mas eu fugia. Porque doía demais, doía o negócio, era uma dor sem tamanho para mim, que não tinha explicação, né? O sofrimento era maior. O sofrimento era maior. Que o benefício. Eu queria muito mais um abraço quentinho ali. Não, vai lá, você dá uma alisada aí, ficar sofrendo, músculo doendo, me debatendo o negócio. Eu falei, não, Alexandre, não quero saber mais de você, não. Aí a gente chegou num acordo lá, que vai lá, faz um negocinho, faz a liberação, não tinha muita coisa também para ficar consertando, né? Como vocês viram. Felizmente. Aí nisso me afastava muito. Que uma das grandes coisas que eu falo com ele, e eu sei que ele é bem profissional nesse sentido, de fazer o que tem que ser feito e não ficar enrolando com você lá. Não é aquele negócio de ficar uma hora, abraço quentinho, faz massagem, vai lá, para você ser relaxado. Mas era um problema que me afastava muito, que o nosso cérebro, a gente entende isso, que é a questão da dor e o ponto agudo da dor, né? Que tudo que acaba bem, com pouca dor, tudo mais, você está ótimo. Se você passa dentro desse processo que dura, sei lá, meia hora, e você termina essa meia hora sofrendo, você nunca mais quer voltar. Mas se você faz esse processo de dor que dura uma hora, passando por esse processo de dor de meia hora, que atingiu esse pico, você durou uma hora sofrendo, mas se você terminou suave, cara, vai tudo bem e você volta lá. É o tal do happy end, mas um happy end de maneira diferente, né? E era muito intenso o negócio para mim, a gente conseguiu acertar isso. Como que você vê essa questão da intensidade? Porque eu ainda vejo você tendo uma prática diferente de outros profissionais que trabalham com reabilitação, essa questão da reabilitação, mas talvez reajuste até, no qual você busca realmente resolver o problema e bola para frente, não tem mais o que fazer contigo. Você vai lá, senta o ferro e pronto, acabou. Por que você acha que essa linha é mais interessante? E por que os outros, digamos assim, que têm uma visão diferente de você, enrolam tanto quanto? É só por conta desse happy end que eu falei ou é porque, sei lá? Porque, particularmente, da minha percepção, eu gosto de... Basicamente, eu faço o que precisa ser feito. Então, eu vou avaliar a pessoa e, claro, conversando com ela, vendo a medida que vão passando as nossas sessões, a gente vai entendendo o perfil de cada pessoa. Eu acredito que muito que o principal diferencial para o profissional da área da saúde, ele está em entender o que o cliente dele precisa, o que o paciente dele precisa. Então, a maioria dos casos, os meus pacientes, eu consigo ter essa conversa, esse feedback, essa troca que nem a gente teve com muita facilidade. Tenho muitos pacientes que eles gostam justamente assim. Ah, não, Alexandre, o que vai fazer hoje? Ah, vou fazer o que a gente precisa fazer. Vamos liberar a musculatura, vamos localizar uns pontos gatilho, vamos ver o principal, que é o nosso desalinhamento, e corrigir ele se tiver que fazer algum encaminhamento para algum profissional de educação física, para algum fisioterapeuta, para alguma coisa, a gente faz o encaminhamento, para complementar, a gente realizar o melhor para o meu paciente. Essa questão de enrolação, para mim, varia de pessoa para pessoa. Particularmente, eu não sei o que os outros pensam. Eu não gosto de enrolar. Para mim, o que importa para o meu paciente é ele chegar, ter um serviço de qualidade, ter o foco principal, digamos que seja uma redução de algum sintoma que ele esteja sentindo, de alguma dor, corrigir isso, diagnosticar a causa do problema, corrigir esse problema e permitir com que ele consiga viver o mais longínquo possível, digamos assim, sem ter que me procurar com tanta frequência. Ótimo, legal. Isso que é bacana. Então, eu vou fazer uma pergunta que me fazem muito nas transmissões e que eu vou aproveitar aqui esse momento. Dor no joelho. Meu joelho está doendo. O que você faz? Basicamente, a gente vai avaliar. A gente vai tentar definir qual que é o principal causador. Você vai apalpar, vai buscar o corpo inteiro. O que pode levar a dor no joelho? Pronto. Bom, dor de joelho, você está me perguntando coisas assim muito generalistas, né? Um problema no tornozelo pode gerar uma causa de uma dor no joelho, um mecanismo compensatório, uma lesão de menisco pode causar uma dor no joelho, um estiramento muscular pode causar uma dor no joelho, um problema na coluna pode causar uma dor no joelho. Então, você acha que convir comigo que muitas vezes dor no joelho não é culpa do joelho? Não, é culpa do joelho. Nem sempre. Nem sempre. É sempre uma análise do corpo inteiro que a gente tem que levar. A gente não consegue particionar o nosso organismo. O nosso corpo é uma máquina incrível. Ele foi feito para estar em pleno funcionamento. Então, ele vai procurar alternativas. Daqui a pouco, essa dor no joelho é um sintoma reflexo de que tu tem um problema na tua coluna lombar e que para proteger a tua coluna lombar, tu está colocando uma sobrecarga maior no teu joelho. Daqui a pouco, a pessoa está acima do peso e a corrida com o peso afeta um pouquinho, o impacto é maior no joelho, a mecânica da pisada dele está errada, ele está... É, a brincadeira eu fiz aqui contigo, a gente já sabia qual era a resposta sobre isso, mas é justamente para ver se a gente esclarece para quem nos acompanha, para quem está ouvindo aí, para quem está vendo essa nossa conversa, que é justamente parar de pensar que é um ponto só o problema, né? Que o corpo humano tem uma forma muito mais complexa de se apontar a um problema, que um problema não é uma coisa só. Ou seja, se o cara está com a dor no joelho, não é colocando uma joelheira que vai resolver o ponto. Um tensor para limitar a função muscular. Um tensor, muitas vezes, não é só uma palmilha que o cara coloque e pronto, pronto. Tem que ser uma análise mais profunda, né? Sobre o corpo, sobre essas compensações que se realizam e também essas tensões, né? Para você poder justamente realinhar o seu corpo, para você conseguir alinhar o seu corpo de maneira... São multifatores que eles têm que ser avaliados. Cada caso é único, cada pessoa é única. Nós podemos ter gêmeos idênticos com problemas muito parecidos e um ter uma causa de... Seja laboral e o outro ter um estresse relacionado à atividade física. E por que as pessoas estão sempre atrás da pílula mágica? Atalhos. Atalhos, né? Atalhos. Tem uma grande frase que falar em atalho, que um amigo meu me falou uma vez, é que o pai dele sempre ensinou para ele que se atalho fosse coisa boa, não era atalho, era caminho, né? Então, buscar atalho é sempre um problema paliativo. Sim. Então, vamos em busca do problema mais a fundo, né? Descobrir o todo. Avaliação. Quais são os tipos de avaliação que você faz além da anamnese? Bom, a gente... Como tu falaste, a gente inicia com essa anamnese tentando conhecer um pouco da história da pessoa, seja relacionada com atividade física, seja relacionada com estresse laboral, dia a dia no trabalho. Temos uma série de testes ortopédicos que a gente costuma realizar para verificar a questão fisiológica ali. E, em alguns casos, se necessário, a gente faz algum exame de imagem para estudar como estão as estruturas ósseas, como estão as estruturas... E na mão? Você consegue perceber muita coisa em termos de fibra, de tensão, de liberação? Basicamente, sim. Como é que está a coisa? Está estalando aqui? Estalou diferente? Está mais duro do que o normal? À medida que a gente vai conhecendo cada vez mais os nossos pacientes, que a gente vai tendo mais vivência, a gente vai tendo esse feeling, essa questão de sentir com mais facilidade. Então, a gente aprende muito durante a nossa faculdade o que é o normal. A partir do que é o normal, a gente consegue definir o que é o normal. E aí, nessa história de conhecer o anormal, a gente vai se aprofundando. No feeling, a gente consegue, no tato mesmo, consegue observar, ó, aqui é uma contratura muscular, aqui é uma estrutura óssea mais profunda. Tem algumas coisas, claro, que só um exame de imagem, só um outro exame mais profundo que vai nos dedicar. Então, como essa questão muitas vezes aparece para muitas pessoas, eu tenho um centímetro e meio a menos numa perna que na outra. E muitas vezes isso pode ser um encurtamento muscular, né? Que faz a pelve fazer uma pequena rotação e puxa mais de um lado que o outro. Esse tipo de coisa, de encurtamento, você consegue com uma pausão, com algum exame ortopédico ou simplesmente com raio-x dá para perceber? Certeza, certeza, só a radiografia. Só na radiografia. Só na radiografia que você vai fazer. Você vai verificar uma escanometria para verificar se realmente a pessoa tem uma diferença de uma perna para a outra, que é o exame mais indicado. E a partir de alguns testes que a gente faz em clínica mesmo, a gente consegue ter um indicativo. Basicamente, teste simples. A gente consegue com uma fita métrica alguns pontos anatômicos que a gente vai verificar mais ou menos isso. Para saber se é um músculo... Para verificar se é um músculo que está contraído de forma inadequada, se é a tua bacia, tua pélvica, que ela está em uma posição inadequada onde te gera essa diferença de pernas. O próprio desalinhamento de coluna pode ter um comprimento de pernas diferente de um lado para o outro. Tem algumas técnicas dentro da quiropraxia que toda a avaliação é baseada no alinhamento das pernas. Legal. E dentro desses casos mais comuns para você como um quiropraxista... Isso, né? Um quiropraxista esportivo. Quais são os casos mais comuns que vem aparecendo hoje? Está mais para corredores, mais para o pessoal do crossfit? Quem está se quebrando mais aí? É uma estatística difícil. É uma estatística muito difícil de a gente conversar. Se a gente pensar em proporcionalidade, eu acredito que a academia, digamos assim, é o principal fornecedor de cliente. De cliente. Porque muitas vezes as pessoas não fazem um acompanhamento adequado, muitas vezes elas não conseguem realizar o exercício da maneira certa e acabam se machucando muitas vezes na própria academia. Na corrida acontece a mesma coisa, no crossfit acontece a mesma coisa, então muito está relacionado com... Execução do movimento. Execução do movimento, a pessoa querer levantar uma carga, querer fazer alguma coisa que o organismo dela ainda não está preparado. E esse levantar a carga, você tem muito sedentário? Daquele que não levanta a carga e que vai pegar a bolsa atrás do carro e travou. Travou, com certeza. Muito. Com certeza. Eu brinco que uma das minhas funções como profissional da área da saúde é fomentar a atividade física. Nosso corpo foi feito para ter movimento. E eu conversando, muito mais, avaliando, o nosso corpo precisa de movimento para gerar mais movimento. As nossas articulações... Quanto menos se movimenta, o corpo padece por a falta de movimento. É o que a gente vê na terceira idade, né? Isso. As nossas articulações, elas precisam se reidratar com frequência. E o que estimula a produção do líquido que vai hidratar as nossas articulações é o movimento. se a gente não movimentar... Se não enrijece, enferruja, mas aí lasca tudo. Bom, Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi de bola, André. Muito obrigado pelas informações. Bom, galera, o Alexandre, ele é da quiropraxia Brasília, veio aqui, ele me atende já há algum tempo, já corri muito dele, mas agora encontramos, nos encaixamos aí. e está tudo certo. Se você quiser saber mais coisas, é só você clicar aqui no link que está aqui embaixo do nosso vídeo, para que você que está ouvindo você não vai conseguir clicar nada, mas depois você procura no YouTube. Brincadeira. Quer deixar um recado para o pessoal sobre o movimento, sobre o corpo, cuidados para que as pessoas não apareçam lá na sua clínica à toa. Basicamente, movimentem-se. Façam alguma coisa, encontrem um esporte que te dê prazer, que te agrade e aí siga em frente. Ótimo. Muito obrigado, Alexandre, mais uma vez. Valeu, galera. Vamos que vamos, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Grande abraço e bons treinos.